Música Fala galera, aqui quem fala no Bex, como é que estamos vendo mais um vídeo de Jurassic Craft no canal pra vocês Tá comigo aqui o Bex Lock, e aí cara, beleza? E aí cara, beleza? Galera, a gente tá aqui construindo o nosso laboratório, ele tá do mesmo tamanho que a gente terminou o nosso vídeo passado Porém a gente construiu ele no vídeo do Bex também, colocamos as decorações internas do laboratório Que dá muito trabalho por sinal, mas ficou muito da hora galera, se liga só Ficou muito show, tem até um provatório aqui atrás, que o bagulho é louco Guardar a chuva, a gente se guarda dentro do laboratório, certinho, tá certo? Lá dentro das máquinas Não, deixa eu tirar isso daqui, foi por impulso Aí cara, cadê? Tá bom, tá bom Tá, deixa eu pegar um bagulho daqui agora Galera, é o seguinte, a gente vai começar agora o segundo andar Porém no segundo andar a gente não vai colocar tanta coisa não, pra não ficar demorando demais também A gente vai focar mais no... a gente vai morar aqui? Vai Então a gente vai focar em coisas que a gente precisa pra gente, ou seja, será a nossa casa Ok? Ok É, agora a gente vai fazer a nossa casa, os quartos e o bagulho de... O parque em si não tem muito o que fazer, né? O parque são só cercas, né mano? É, a cerca, o caminho, a gente tem que fazer o carro também do Jurassic Park O que que foi, cara? O que você parou? Cara O que que foi? Sabe aquele bagulho que você tava caçando e não conseguia puxar de game mod? Hum É, você tá com o game mod aberto? Tô Abre o seu inventário Hum Tem as abas de cima, tem ali a aba de pesquisa, não tem? Sim Olha lá embaixo, tem outras abas Jurassic Craft DNA, clica ali Cadê? Onde é que tá isso? Ali embaixo, umas fotinhas mexendo Jurassic Craft DNA Nossa, velho, vai se ferrar, mano Pra quem não entendeu, galera É o seguinte Eu Perdi Como é que eu faço essa escada com o sonar? Eu perdi O DNA do bicho lá, mano Mano, tem muita coisa aqui, velho Ah, tá, ele tá com um bloco de areia Da última vez que eu fui fazer, mano E nossa, foi horrível Calma, deixa eu testar um negócio aqui Vou botar mais dessa porta, rapidinho Ah, é normal Ô, louco, rapaz Cadê? Eu quero achar um Ah, aqui, você Deixa eu ver como é que é você Ah, é Poxou Não, mas isso aqui é o laboratório O laboratório não tem Não tem bonecos, não É Aumentar essas paredes Aumenta a paredes de mais uns dois alturas aí Aumenta aí, que eu tô olhando Tô olhando Deixa eu ver isso aqui Ver como é que funciona isso Que? Que que foi? Que que você fez? Uma plaquinha aqui Que dá ideia É uma placa Aham Você coloca e seleciona qual que é o dinossauro que tem dentro Maneiro Humber cane Humber cane Ah, genossauro king of friends Ah Hélio alfasauro Que isso? Eu não consigo identificar Como é que eu coloco isso? Como é que eu coloco o que? Acho que tem que ser na grade Tenta na grade lá embaixo Acho que é em cima de uma placa Deixa eu ver É não É em cima de uma placa Não foi não É em cima de uma placa Ah, ok Não, não é isso não Ali tem comida de dinossauro Aqui são os DNAs Fósseis É E plantas Ok, deixa eu Pesquisar alguma Putz, pior que não tem nenhuma maneira Caraca, moleque Preencher isso daqui É uma porcaria O que é uma porcaria, cara? Isso daqui que eu tô fazendo Oh, shit Calma aí Calma aí Oh, eu fiz caca Qual delas? Não tem uma escada dessa cor aí, velho Como é que faz? Que escada? De que cor? Tô colocando uma branca aqui mesmo Pra quê? Escada Não, mas ele tá maneiro, pô Ele tá maneiro, né? Então tá Essa é ela mesmo Nossa senhora Não chega lá embaixo A casa aqui virou casa gótica, mano Por quê? É tudo preto dentro dela É um laboratório, cara Laboratório geralmente é branco Mas fazer o quê? Esse laboratório nosso é invertido É, racista Pô, mas ficou muito top Nossa, papo reto, mano Ficou muito Caraca, essas escadas aqui Tá me trollando Vira porcaria Isso, jovem Cadê aí, bicho? Tá, agora eu tenho que ver uma luz Light Eu também procurei uma luz Mas não achei nem uma luz, não É uma luz maneira Pra botar lá dentro E aí E aí Que que foi, cara? O que que foi, cara? Para comigo Nada, tá meio... Caraca, mano O que que foi? Sei lá Sei lá Não sei o que que eu faço Achei, achei Não sei o que que eu faço aqui, cara Achei nossas luzes, cara Nossas luzes, cara Tô procurando alguma coisa Coloca essa giga aqui Deixa eu ver O que que essa misera vai ficar Como que eu faço se você virar? Não tem jeito Não vai dar certo Igual o PixArk, não Não quero fazer também Vai ficar assim Só a escada Que se lasca Ficou maneiro, mano Eu ia fazer uma cercada Em volta da escada Mas não vou fazer, não Vai dar muito trabalho Caraca, essa... Ah, ficou maneiro Ia falar que a gente Não teria janela Mas esse jeito que você fez Aí ficou da hora Nossa, mano Cuidado Tem um... Um creeper Cheirando a parede Ali do lado de fora A gente tá no criativo Relaxa O que que você tá fazendo aí, cara? Botando luz Ih, essa luz funciona? Funciona Não pra gente Porque a gente tá com um bagulho de visão Mas... Ela ilumina E mesmo assim Fica maneiro É a única luz que eu vi Que eu pensei Que, pô, vai combinar Não tem outra Entendi, cara Entendi esse raciocínio, cara Não tem outra Te entendo, cara Tô até procurando Mais umas aqui Mas não... Ah, o que que é isso? Talvez farra Ah, isso que é coisa pra banheiro Não Não Ih Acho que são janelas Fnet Storage Wireless Caraca, mano É muita... É muita cosita, mano Olha Medalhão Que coisa do Mark Reuters, é Ok O que que você tá fazendo aí? Nada Tô procurando mais algumas coisas pra botar Eu também, mas... Ah, a gente tem que fazer o segundo andar, hein, mano Como é que eu vou fazer o segundo andar? Quantos vai subir de altura? Já subi Até a escada aí, já, mano Não, mas pra cima, pô Pra fechar de parede Mas já tá Ah, tá Igual o primeiro Um, dois Três Três Quatro Sim Ok O que você tá olhando aí, cara? Tava fazendo um bagulho aqui Tentando botar arame farpado em cima da cerca Mas não deu certo Tá Um, dois, três, quatro E depois fecha Tá Enquanto você constrói A parede Quer que eu vá construindo os baús? Pode construir, cara Isso E isso Tá A sala dos baús Vai ser Aqui Cara Aqui eu não combi não Não Tá certo Ok São quatro Um, dois, três Ah, são quatro Ok Ok, jovens Onde vai ser a sala do baú aí? Uhum Pronto Pronto, moleque Quero ver reclamar de baú agora Eita Não vai Tem uns baús diferentes, não tem não? Do mod? Parece que eu vi uns baús diferentes É... Gaste Não Não Gaste Não 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 Refinet Storage Que que é aquilo ali? Storage É Na segunda aba Na segunda Janela É Depois do Refinet Ah, tá É de fluido É de líquido Não, mas tem de um monte Não, peraí 64 storage Block Ah, daqui não é Sei lá, velho Não funciona, não Tá Slab Deixa eu ver uns slabs aqui Pra botar ali em cima Ali em cima aonde, jovem? Aqui Só pra fechar Tinha que ter uma sacada aqui Depois você pensa no local Pra colocar uma sacada Pra gente olhar lá pra baixo Ih, pode ser aqui mesmo Já tá aqui a porta Pra sacada Já vou construir ela Ei 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 Vai fechar esse aqui Desse jeito aqui? Esse slab aqui? Não Aqui em cima Aqui em cima Bota esse daqui Normal aqui em cima mesmo Aqui é só pra poder abrir o último baú Vou fazer a sacada aqui Ok Vou fazer de quartzo, cara Porque quartzo é branquinho Vai ficar mais bonito Ficou bem mais amplo Bem melhor Eu vou fazer a sacada com esse material aqui ainda Qual o material? Maluco Esse quarto aqui Terminando aqui já Tô bosta Mentira Tô fazendo o telhado em volta Pra ficar mais fácil depois Pronto Agora é mais rápido Vou colocar aqui Caraca Depois você pensa num telhado personalizado aí, cara Por enquanto você tá fechando Beleza Depois de duas horas ele respondeu Eu tinha até perdido o raciocínio já Tem alguma coisa muito graba aí embaixo Tem Tô vendo ele voar aqui dentro Depois você olha no nosso primeiro andar Eu já vi um fantasma lá dentro Fantasma? O que que tá voando aí dentro? Você não tá escutando? Um fantasma Ah Depois você vai ver Fantasma voando lá dentro É o nosso primeiro teste Deu errado Nasceu Um creeper voando lá dentro? Não Tô perdido Nosso primeiro teste Deu errado, cara Nasceu um bicho Que não deveria ter nascido Dentro do laboratório E agora ele vai destruí-lo, cara Vamos ver essa porcaria, mano Papo reto WTF? Eu te pergunto Como é que ele foi parar aí dentro? Eu espero que isso não aconteça Em dias normais Sem game mod Cara, o vídeo tá ficando gigantesco, galera Mas eu não tô afim de terminar Sem a gente fechar esse telhado Pera aí Porcaria Não vai sair daqui, não? Quero terminar esse telhado Tá acabando No amor de Deus Telhado, telhado Ok Tá Closet Tá fechado Nosso lab Nosso lab Agora a gente O Rafa tá construindo Nossa Sacada ali, galera Tá o seguinte Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixa o like Se você não for Escuta Se inscreve Valeu Falou E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau